O Roblox literalmente foi hackeado, cara, a esposa do David Bazuski acabou sendo hackeada e tendo a sua conta invadida. Vou explicar melhor pra vocês o que que aconteceu, beleza? Oi, aqui é o seu de boi, isso é o seu destrói, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, praticamente, eu quero falar com todos vocês, velho, que sim, a conta da esposa do David Bazuski foi invadida, cara. Literalmente, hackers invadiram a conta dela no Roblox. Eu vou explicar melhor pra vocês como que eles conseguiram fazer isso, tá, velho? Por que que eles também conseguiram fazer isso? Então, mano, eu peço pra todo mundo, é claro, deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, mano, porque, pelo amor de Deus, velho, até eu vou ensinar você a como proteger sua conta pra um hacker não invadir. Porque me estranho, se eles conseguem invadir a conta, literalmente, da esposa do David Bazuski, que é o dono do Roblox, imagina minha mera continha, não é mesmo? Bom, eu explico pra vocês o porquê que aconteceu isso, velho, mas antes, deixa eu explicar como aqui que aconteceu, meu Deus, me estranho, não, mentira isso daí, né, cara, é verdade isso daí? Sim, é verdade, e eu vou mostrar aqui pra vocês, porque o RTC em português acaba falando o seguinte, notícia, a tri... mano, eu não sei falar isso aqui, deve ser 39ª, conta do Roblox, da história do Roblox, a Gen, que possivelmente é da esposa do CEO, David Bazuski, foi invadida por alguém, provavelmente por PG, adivinhação de senha. Sendo assim, ela se torna a segunda conta mais antiga a ser invadida, cara. Bom, pra você que tá curioso, tá aí, mano, olha só essa print, velho, tá aqui, ó, o user dela é o user 39, última vez online em dois dias, tá lá, mano, ela tem 13 amigos, o cara adicionou um amigo, aparentemente, e ele falou aqui que o Deadly Dark é melhor que todos os Dominos, é bem interessante, né, cara, bem, mas bem bacana isso daí, velho. Bom, vamos ver essa conta, vamos ver como é que ela tá, se ela ainda tá existindo, se ela já foi recuperada, vamos lá, mano, eu abri ela aqui no meu Roblox, vocês podem tá vendo junto comigo aqui, beleza, cara? Bom, o inventário dela tá privado, tá, mano, não dá pra ver nada do inventário aqui, beleza? O cara, na hora que ele entrou nessa conta, ele jogou algum jogo aí, cara, ele literalmente jogou, sei lá, mano, Hate My Avatar, ele também jogou um outro jogo aqui, velho, deixa eu ver o que é isso aqui, mano, que ele acabou jogando. Ele também adicionou vários e vários amigos, galera, exatamente. O cara literalmente entrou, velho, no Harry Name Generator, velho, da hora, não, muito show de bola o cara entrar no Harry Name Generator só porque o nome tem três letras, sim, literalmente tem três letras, hoje em dia é impossível você criar nome assim, mas tá aí, o cara acabou entrando aqui. O Lash Online aqui, meu, tá bugado, mas se eu não me engano, tá falando que foi três dias atrás, olha lá, três dias atrás online, ele não ficou mais online, ele adicionou uma galerinha aqui, beleza? Olha aqui, ó, o 3113, 6DPL, cara. Mano, não sei quem que foi o novo cara que ele adicionou, mas tem dois desses caras aqui, ó, que ele adicionou que está jogando coisa, deve ser provavelmente amigo do cara, o cara acabou acertando ali, mano, na pura cagada e acabou, né, conseguindo adicionar os amigos dele, velho, meu Deus do céu, ele não segue ninguém e ele também, né, mano, ele é seguido por algumas pessoas, né, velho, bem provável que deve ser bot ou então algumas vezes é realmente pessoa real. 18 likes aqui na Rouproba, no bem interessante, cara. Cara, sinceramente, o cara que hackeou essa conta aqui, o cara que entra nessa conta, não mudou nem a skin, certo, a conta já não tinha nada, o cara falou, mano, vou deixar essa skin aí mesmo e é isso daí, valeu, falou. Mano, eu acho que o cara fica com medo de, tipo, ele se recuperar tão rápido dessa conta que ele já tentou entrar já no jogo, já não sei o que das contas, muito rápido justamente para a galera demorar de recuperar a conta, velho. Aí você deve estar falando a seguinte coisa, Mr. Roy, como que esse cara acabou conseguindo entrar nessa conta aí, Mr. Roy, com tanto de segurança que tem hoje, velho, não é possível. Será que a esposa do David Bazuski acabou entrando em algum link, alguma coisa do tipo, cara? Bom, olha só, velho, que negócio curioso que o RTC em português acaba falando aqui. O que nos indica que ela foi hackeada é a mudança aleatória na descrição. E como o nome da esposa do David Bazuski é Jean-Elizam Bazuski, a conta provavelmente é uma antiga dela, tá? Não é atual. Isso daí já prova muita, mas muita coisa, galera. Por que que já prova muita, mas muita coisa? Mano, se você não sabe, conta velha no Roblox, velho, se você tiver uma conta antiga no Roblox, cara, você provavelmente nunca verificou seu e-mail, nunca adicionou código de autenticação, cara, nunca mudou nada disso, velho. E sim, né, às vezes a esposa do David Bazuski já criou uma conta nova ali, cara, já usa uma outra conta. Essa daí ela já deve ter até perdido a senha, não sei o que das contas. Eles poderiam resetar a conta? Poderiam, cara, mas eu acho que eles não vão fazer isso, né, velho. Talvez nem precisa, né? Eles só vão deixar aí porque eles pegam na hora que eles quiserem a conta. Mas, velho, por que que essa conta acabou sendo invadida? E eu explico melhor pra vocês, tá, galera? Olha só minha tela aqui, mano. Como que eu faço pra minha conta não ser invadida, me história igual essa daqui? O cara foi lá, escreveu já e ficou tentando várias senhas. Um robô deve ter ficado tentando. E uma hora ou outra ele conseguiu entrar. Porém, hoje em dia, isso daí é impossível, velho. Por que que hoje em dia é impossível? Porque hoje em dia, você vai sim ativar a sua verificação de e-mail, velho. Pra chegar um código no seu e-mail. Ou então, você vai tá ativando o autenticador, cara. E tudo isso daí vai ficar aqui em security, mano. Tá bom? Em segurança aqui, velho. Infelizmente, minha internet aqui tá de padaria. Tá horrível essa internet. Pelo amor de Deus, velho. Que vergonha essa internet aqui, cara. Meu Deus do céu. Mas, literalmente, aqui eu consigo ver... Mano, aqui, ó. Eu consigo ver todo mundo, mano. Eu consigo ver até onde é que entra a minha conta aqui, tá? E a gente também tem aqui, ó. Meu Deus, aconteceu até um erro aqui, ó. O Two-Step Verification. Mano, o melhor de tudo é você ter um autenticador app, tá, mano? Isso aqui, no caso, seria, ó. Google Authentic, ou Microsoft Authentic, ou então, Dilos Alt, mano. Bom, enfim. Você escolhe aí qual que você usa. Eu, geralmente, uso o Google Authenticador, beleza, mano? Entendeu? Eu acho que isso aqui é uma coisa muito, mas muito boa de se ter, velho. Fica no celular, cara. Só eu tenho acesso. Então, mano, é muito bom isso aqui mesmo. Esse aqui também é muito, mas muito seguro, velho. Como assim, mistura? O que que é isso aqui? Cara, se eu não me engano, isso aqui, velho. É, tipo assim, imagina que você perdeu sua conta. É, tipo, backup codes, acredito eu. Ou então, isso aqui, literalmente, velho, é um negócio, velho, tipo assim, que só vai aparecer naquele celular específico. Não é, tipo, como se fosse autenticador, tá? E tem o e-mail. O e-mail não é tão seguro, igual eles falam aqui. Vocês estão vendo que eles, eles mesmo, tá? Isso aqui não é nenhuma extensão que faz isso aqui, não. Ele só coloca como Secure, que, na verdade, é seguro, né? Esses aqui já são bem mais, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é tipo você usar seu iPhone pra ele ser a chave. É um negócio bem bizarro isso aqui, tá? Isso aqui eu nunca vi da minha vida. Mas eu recomendo, tá? O autenticador app aqui, mano. Vocês vão ficar totalmente aí seguro, velho. É uma coisa muito boa. E quando você for hackeado, gera esse backup codes aqui antes, tá, mano? Você pega aqui, gera eles e pronto. Você vai conseguir entrar na sua conta tranquilamente, tranquilo. Olha só que bizarro. Eu já joguei no PlayStation e ele fala que eu tô conectado junto com o meu PlayStation. Que doideira. Aqui a gente tem, né, basicamente onde o meu Roblox está logado, beleza? Aqui tem minha localização, mas, enfim, isso daí não importa muito. Cara, bem, mas bem interessante, tá? Então eu recomendo demais vocês virem aqui em segurança e ativar essas coisas, tá, galera? Pelo amor de Deus, cara. Ó, se você quiser ver como é que eu uso, né? Tá aí, ó. Eu gero esses backup codes. Deixo separado, tá, galera? Não deixo no mesmo computador, tá, velho? Pelo amor de Deus. Cara, se você tem algum celular, gera. Deixa no seu celular. Apaga do seu computador, beleza? Porque daí, se seu computador for invadido, alguma coisa do tipo, você tem um backup codes que você vai lá e consegue recuperar sua conta de volta, tá? O e-mail não é tanto seguro assim, tá, velho? O autenticador app vai ser bem mais, porque você também vai deixar ele em outro aparelho separado dos que você usa. O e-mail, né, cara? Caso seu e-mail seja comprometido, já era. O cara vai lá, muda e, mano, acabou pra você, tá, velho? Então esse aqui não é tão seguro assim, não. Agora esse aqui, mano, esse aqui eu nunca vi na minha vida, mas deve ser bem mais, bem mais seguro do que o autenticador app, tá, mano? Mas eu acho que só funciona em iPhone, iPad e browsers, né? Então, eu acho que é uma coisa que não é todo mundo que pode usar. Use o autenticador app mesmo, que vai ser sucesso pra você, tá, cara? E lembrando, tá, galera? Se sua conta, por acaso, algum dia for arqueada, alguma coisa do tipo, e não tiver essa opção aqui ativada, o autenticador app, ou então o e-mail, ou então o hardware de segura, ou então sei lá o que das contas, velho, eles não devolvem a conta, tá, galera? É bizarro, tipo assim, ah, você perde seus robux, não sei o que das contas. Você pode até devolver sua conta, mas os robux, eles não devolvem, cara. É umas coisas meio bizarras que existem na regra do Roblox, que sim, acaba acontecendo, tá? Então, velho, vocês têm que ativar, pelo amor de Deus, usa esse aqui que vai ser o melhor pra você, tá, cara? É o que eu falo pra todo mundo, cara. Use o autenticador app que vai ser o melhor. Se você não gosta do Google, não gosta do Microsoft, usa o tilos aí, cara, baixa no seu PC, não sei o que das contas, cara, que vai ser bem mais, bem mais tranquilo pra você, beleza? Bom, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu realmente espero que vocês tenham entendido, velho, o que eu quis explicar nesse vídeo, cara, que essa conta aí foi invadida porque ela não tinha nenhuma medida de segurança, não tinha e-mail, não tinha nada do tipo, cara. Literalmente uma conta criada aí aleatoriamente, e os caras foram lá adivinhar a senha e conseguiram logar nela, tá? Bom, se realmente é da esposa do David Basso, que eu não, a gente não sabe, mas deve ser sim. E, cara, eles recuperam a conta na hora que eles quiserem. Então, não adianta nada o hacker ali invadir, não sei o que das contas, mas é bem, mas bem interessante isso daí, tá, galera? Eu achei, mano, uma coisa bem louca, né, velho? Caraca, mano, os caras conseguiram invadir conta diga, mas deve ser bem mais fácil do que as novas, né? Porque as novas, pra pessoa conseguir realmente invadir, né, velho, basicamente a conta, mano, hoje em dia, nossa, ela tem que ter acesso ao seu celular, acesso a um tanto de trem, ou então você clicar em algum link ou alguma coisa do tipo, mano, é muito mais difícil, tá? Mas tá aí, pra vocês saberem, mano, e ficar atento, velho, sempre ativa esses negócios, deixa sua conta segura aí do Roblox, não fica também passando pros seus amigos, permitindo assim, não, cara, porque, velho, mano, tem muita pessoa aí que do nada vai falar que é seu amigo, o cara vai lá, pega sua conta, já era, some, e aí, velho, você vai fazer o que, vai chorar? Bom, enfim, né, velho, só tô explicando realmente pra vocês, olha, não quero ver ninguém perdendo a conta, ninguém sendo hackeado, e é isso daí, galera, muito obrigado pra você que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau!